Auri Marta Nós já vivemos cem mil anos, encosta-te a mim Talvez eu esteja a exagerar, encosta-te a mim Dá cabo dos teus desenganos, não queiras ver quem eu não sou Deixa-me chegar Chegado da guerra Fiz tudo pra sobreviver Em nome da terra No fundo pra te merecer Recebe-me bem Não desencantes os meus passos Faz de mim o teu herói Não quero adormecer Tudo que eu vi Estou a partilhar contigo O que não vivi Um dia hei de inventar contigo Sei que não sei Às vezes entender o teu olhar Mas quero-te bem Encoça-te a mim Meu amigo, meu irmãozinho Auri Marta Do restaurante Rodízio Brasil Ali no Rocio Do centro de Lisboa Receba um abraço do cantor Bonival Encosta-te a mim Desatinamos tantas vezes Vizinha de mim Deixa ser meu o teu quintal Receba esta pomba Que não está armadilhada Foi comprada Foi roubada Seja como for Eu venho do nada Porque arrasei o que não quis Em nome da estrada Onde eu só quero ser feliz Encoça-te a mim Vai desarmar A flor queimada Vai beijar O homem bomba Quero adormecer Tudo que eu vi Estou a partilhar contigo O que não vivi Hei de inventar contigo Sei que não sei Às vezes entender O teu olhar Mas quero-te bem Encoça-te a mim Encoça-te a mim Queira-me bem Encosta, encosta, encosta Encosta-te a mim Oh yes Oh yes Encosta-te a mim Exogos Em Exogos Des43 Im Sua Versículos Sua 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 • Sua 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 Obrigado.